Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar cara em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos falar de algo louco, exatamente. PS5 desbloqueado. Sim senhor, parece que tal coisa que seria irreal de pensar agora, já que não temos ainda nem mesmo um ano de lançamento do novo console da Sony aconteceu. E o PS5 foi desbloqueado por uma turma famosinha no mundo dos hackers, no mundo dos jailbreakers, que conseguiu já no passado desbloquear PS3 e outros consoles da Playstation. E acontece meus manos, que o desbloqueio faria com que o seu PS5 pudesse ser utilizado até mesmo como um PC, utilizando toda a força do PS5, de certa forma, muito parecido com o PC. Algo que para muitos talvez fosse interessantíssimo, já que um computador com uma GPU, com uma placa de vídeo parecida com a GPU do PS5, com o mesmo poder de processamento e tudo mais, hoje está custando muito mais que o PS5, né? Então meus amigos, vamos falar um pouco aqui a respeito desse tema, vamos falar a respeito do que está acontecendo. Vou dar a minha opinião, é claro, do desbloqueio, se vale a pena fazer para pegar todos os jogos de graça ou não, e se, claro, o desbloqueio já está liberado para todo mundo. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! Bem, meus amigos, logo de início, se você chegou aqui achando que eu vou chegar e vou falar quem aceita desbloqueio, é vagabundo, é safado, ou algo assim do tipo, vocês não vão ver isso, caras. Eu vou ser bem honesto, eu não desbloquearia o meu PS5, não, 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 não. Não desbloqueei nenhum Switch, não desbloqueei meu PS3, já fazem anos que eu não desbloqueei nenhum console. Mas eu, por exemplo, usufrui muito da pirataria lá em anos longínquos do PS1, do PS2, e eu acho que qualquer pessoa que em algum momento tenha usufruído, ela não pode agora se achar o pilar da moral e vir aqui pagar de certinho e falar hoje em dia não pode mais bloquear. Ah, muito bonito, né? Enquanto era conveniente para ti, enquanto tu não tinha acesso aos jogos originais, tu era a favor da pirataria. Agora que tu cresceu na vida, bonitão, agora que tu tem acesso, aí tu é contra a pirataria? Então eu não sou, eu não vou ser hipócrita. Pra mim o cara que pega e um dia utilizou, ele não deve falar de ninguém. O cara que um dia comprou o joguinho no camelô, ele não deve pegar e se meter nesse assunto se não for para falar do que está acontecendo. Dá a opinião em chamar o povo de vagabundo e falar Agora é fácil ser gamer! Cara, pode ter sido fácil pra ti hoje em dia. Mas, mas volto a repetir, caras. Realmente, parece que um grupo famoso que já foi capaz de craquear, de hackear diversos consoles da Playstation, foi capaz agora de desbloquear também o PS5 via Homebrew. Exatamente. Segundo o que foi informado, o incidente do final de semana aconteceu, o Andy Nguyen, que ele foi capaz de acessar as configurações de depuração do console. Geralmente, apenas para desenvolvedores, essa parte está aberta. Porém, ele conseguiu fazer isso em um PS5 de varejo, um PS5 normal. Então, acontece que dessa forma, ele conseguiu pegar todas as rootkeys do PS5, ferramentas que os hackers podem usar para descriptografar arquivos. Com as chaves raiz disponíveis, usuários podem tentar fazer a engenharia reversa dos programas de console, facilitando o acesso à exploração e permitindo que códigos não assinados e não autorizados sejam executados no programa. Então, acontece que o Andy, ele basicamente agora, ele tem a chave da casa da Sony. E a casa que a gente está citando é o PS5. Inclusive, o mesmo garoto pertence a um grupo, né, que foi responsável por desbloquear nada mais, nada menos do que, olha aqui, os brinquedões. PSP, PS Vita, PS3, que não está o meu, não está aqui agora para eu pegar e mostrar para vocês, foi capaz de desbloquear também o PS4. Então, é um grupo que, sim, tem um retrospecto positivo em relação a isso. Conseguem desbloquear tudo mesmo, né? Eles foram capazes de desbloquear o PS4 na versão V6.72, tá? Deixando específico aqui para vocês. Mas, bem, meus amigos, qual que é a minha opinião sobre isso? Caras, olha, fazem longos anos que eu não compro e não utilizo de consoles desbloqueados. Ah, por que, cara, tu é contra? Não, volto a repetir, eu não sou contra. Eu jamais serei contra algo que eu já utilizei. Quando eu era criança, meus consoles, eles vinham pirateados de fábrica. O meu PS2, ele veio pirateado de fábrica. O meu PS1, ele veio pirateado de fábrica. Hoje em dia, eu tenho um PS1 que é bloqueado. Que eu quis comprar um PS1 bloqueado. Para cuidar só jogo original. Já que, às vezes, a gente pega uns consoles aí com uns canhãozinhos baqueados. Então, eu quis um PS1 originalzinho de fábrica. Hoje em dia, eu estou buscando um PS2 original de fábrica. Mas é difícil de achar. Eu estava até conversando com um brother meu que tem loja. E ele falou, cara, muito difícil tu achar um PS2 com canhão rodando, rodando CD. E que não esteja funcionando para aqueles USBs, HDs. Muito difícil. Um FAT, porque eu quero um FAT, não quero um Slim, né? Aí, continuando esse papo aqui. Hoje em dia, eu não faço isso, não. Mas, volta aí, Peti. E quem quiser fazer? Agora, os caras, provavelmente, daqui a pouco isso aí vai estar disponível. Eles foram claros que disseram que não vão liberar isso. Isso daí não será divulgado para o público. Eles falaram que, basicamente, olha aqui o que foi citado. Ele não irá colocar mais um console no seu portfólio de exploit. O exploit recém-descoberto será usado para estudo do hardware e software do console. Então, não venham pedir para que eu libere esse desbloqueio. Mas, caras, se ele conseguiu, alguém vai conseguir também em breve. Ou, então, alguém que colaborou com o projeto também vai liberar. Algo assim do tipo. Porque, geralmente, esses desbloqueios não são feitos de maneira sozinha. Mas, eu posso falar, porque eu já tive contato. Eu tenho dois amigos que já desbloquearam o PS4. E eu vi dois desbloqueios parecidos, viu? Um era muito parecido com esse daqui do PSP. Que, basicamente, tu colocava um arquivo dentro do PS4. E aí, tu rodava esse arquivo toda vez que tu reiniciava o seu PS4. Esse meu amigo que fez isso no PS4 dele, foi porque ele comprou uma daquelas contas do Mercado Livre. E o cara que vendeu a conta para ele, acho que sustou o pagamento. E aí, ele teve o PS4 deles bloqueado. O que ele teve que fazer, então, simplesmente, ele foi lá e colocou esse arquivo que ele rodava lá. Era como se fosse uma ISO. Eu não sei muito bem. Eu lembro que o PS4 dele era desbloqueado. E o outro desbloqueio que é mais comum, que é aquele que tu faz pelo navegador do console. Esse daí é até mais interessante. Porque tu consegue voltar o seu console ao estado de fábrica depois e voltar a utilizá-lo online e tudo mais. Mas ele é muito complicado, porque ele depende, claro, de novas atualizações. Às vezes, o seu PS4 tá lá desbloqueado, mas aí a Sony lança um novo jogo que depende da versão 9.0. E o máximo que foi desbloqueado até agora é a V6, por exemplo, a versão 6.0. E aí, tu não pode jogar esses jogos. Então, é um pouco complicado. Não é um desbloqueio tão bom quanto o desbloqueio do Nintendo Switch, por exemplo. O desbloqueio do Nintendo Switch, que eu também já tive contato, é um desbloqueio muito bom. Os caras conseguem pegar os jogos antes do lançamento. Só pra vocês terem ideia. Esse do PS5, pelo jeito, será muito parecido com o do PS4, meus amigos. Será quase que idêntico. Tu vai colocar o Homebrew, exatamente. Tu vai ter a oportunidade de utilizá-lo como um PC. Tu vai poder colocar, basicamente, tu conectou um console, quer dizer, conectou um mouse, conectou um teclado, pronto. Tu tem o seu videogame funcionando quase como um computador, né? Para isso, tu vai precisar dos kernel loaders, né? Os famosos cachês carregadores. Os kernel detas, no caso, que são os kernels dos sistemas. E vai precisar, também, da instalação do Linux ou do POSIX, né? Que são dois sistemas operacionais. Dessa forma, o seu PS5 virou um PC. Talvez, pra muitas pessoas, vai valer a pena. Um monte de gente, talvez, até pegue o PS5 aí pra minerar, né? Isso daí é algo perigoso também. Já que a gente sabe muito bem que as placas de vídeo, elas estão muito caras também por causa da mineração. Então, esse, talvez, seja um grande mal aí. Mas, sim, jogos grátis para sempre no PlayStation 5, chegou. Quem quiser fazer, muito em breve, vai poder fazer. Basta que o Andy e, claro, o Total Noob The Flow façam a liberação dos arquivos. Mas, volto a repetir. Não é algo que eu recomendo, não porque eu seja contra. Mas, porque hoje em dia, meus amigos, esses desbloqueios, eles não são mais como na época do PS1, que eu botava qualquer jogo ali, espetava qualquer jogo e ele rodava. Não é mais como na época do PS2, que eu botava qualquer jogo ali e ele rodava. Não. Tu vai depender de ficar offline no seu console. Tu vai depender de pegar e colocar o seu console em uma versão, por exemplo, a V6.0. E aí, todo jogo que saiu, praticamente, depois dessa versão V6.0, não vai rodar nessa versão. Então, tu vai ter uma biblioteca datada até o ano de 2018, por exemplo. Então, é algo que realmente é muito complicado. Eu não preciso hoje de fazer o desbloqueio, mas também não julgo quem precisa de fazer o desbloqueio para continuar jogando os outros jogos, né? Isso daí é algo que é muito normal. Eu tenho, por exemplo, amigos que são hiperfãs da Nintendo, mas são caras que ganham um salário mínimo, cara. São caras que ganham um salário mínimo. O cara já ralou feito um condenado para comprar o Nintendo Switch na época, pagou mais de dois pau. E o cara só joga Nintendo, o cara só joga videogame da Metendo. O cara, desde quando eu sou molequinho, criancinho, eu vejo esse cara só jogando e comprando o console da Metendo. Como que tu pede para esse cara pagar R$400 de conto por jogo? O cara vai lá, lança um Super Mario R$400 de conto, lança um Metroid R$400 de conto. Tu vai comprar um jogo usado da Metendo, velho, é R$400 de conto, R$300 de conto físico. Então, eu realmente não julgo quem quer fazer. Mas, eu acho que, pelo menos no caso do PS5, ainda não vai ser um desbloqueio prazeroso de se utilizar. Tirando, é claro, aqueles que queiram utilizar agora o console até mesmo como um PCzão da massa. Vai ter que espetar um desses daqui. Vai espetar um desses aqui, ó, com RGB de preferência, viu? Porque aí tu vai aumentar os seus FPS. E fazendo isso, meus amigos, tu vai ter um PC aí. Quem sabe tu até não minera uns bitcoins e umas Ethereum. Ethereum tá dando dinheiro, viu, meus amigos? Tem gente que tá ficando rico com esse negócio aí, viu? Bom, comentei o que vocês acharam a respeito disso tudo. Só citar uma coisinha aqui. Eu, depois de ter PS Vita durante seis anos, finalmente entrei no desbloqueio do PS Vita. Ah, Cardi, então por que que tu tá falando isso? Bem, simples. O PS Vita tá todo bugado. Eu não consigo baixar nenhum jogo que eu tinha da Plus no PS Vita. A Sony tirou a opção de comprar jogos no PS Vita pelo cartão de crédito. Toda vez que eu quiser comprar um jogo na loja do PS Vita, eu vou ter que pegar e colocar um gift card aqui. Pior ainda, a Sony com certeza muito em breve vai fechar a loja do PS Vita, como ela falou que vai fechar a loja do PS 3 também. Eles quase fecharam esse ano. E quando tu vai comprar um jogo físico do PS Vita, tu paga quase 300 reais, né? E olha, pensando bem, uma coisa, pra quem não sabe, a pirataria no PS Vita fez com que ele vendesse mais de 10 milhões de unidades, viu, guys? Até a pirataria nele sair, eles tinham vendido somente 5 milhões de unidades. Depois que ela saiu, os caras venderam mais 10 milhões. Então pensem bem, né? Mas eu mesmo desbloqueei por causa disso. Tive com aquele PS Vita pretão lá durante mais de seis anos. Nunca tinha desbloqueado. Tenho alguns poucos jogos físicos. Esse daqui eu vim adquirir recentemente, porque o meu blackinho lá esquemou, estragou e tudo mais. Esse daqui eu adquiri. E aí, quando eu fui baixar os jogos, não funcionava. Vi que a loja, a PSN Store, não aceita mais cartão, somente gift card. Eu falei, ah, vamos fazer esse desbloqueio aí. E agora tá com desbloqueio. E é muito bom o desbloqueio, viu? É dessa mesma galera que tá desbloqueando o PS V. Novamente, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se pra mim que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou, blogangue. Aquele abraço e fui!